Sou Tua imagem, Tua semelhança O Teu reflexo, menina dos olhos de Deus Eu sou obra-prima de Deus Dentro de mim se move um poder sobrenatural Eu tenho um poder de adorar Em todo o tempo eu posso adorar Quando eu Te adoro, Senhor Se manifesta a força que abre os portões Quando eu Te adoro, Senhor Posso entrar junto aos anjos No santo dos santos De Ti me aproximar Pra Te adorar Vem mais que um som É meu brato de glória Vem mais que canção Minha alma expressa o amor Teu Espírito Atrai meu louvor Quando eu Te adoro, Senhor Se manifesta a força que abre os portões Quando eu Te adoro, Senhor Quando eu Te adoro, Senhor Posso entrar junto aos anjos E o santo dos santos E o santo dos santos De Ti me aproximar Pra Te adorar Pra Te adorar De onde de Ti Meus problemas Mas se voam A paz e alegria A paz e alegria Renchem meu ser É o poder É o poder É o poder, Teu poder Que vem Quando eu Te adoro, Senhor Se manifesta a força que abre os portões Quando eu Te adoro, Senhor Junto aos anjos No santo dos santos De Ti me aproxima Pra Te adorar De Ti me aproxima Pra Te adorar Pra Te adorar